Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos agora ao décimo segundo dia dos nossos 30 dias com São Bento. No dia de hoje nós vamos falar sobre ciladas do demônio. Ciladas do demônio, que também pode ser entendido como tentação. Antes da meditação, façamos agora a oração dos 30 dias. Oração da medalha de São Bento A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, peça agora a Deus aquilo que você mais precisa. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, ciladas do demônio. O demônio não descansa. Todos nós somos tentados. As pessoas que estão próximas de Deus são mais tentadas ainda. Por que são mais tentadas ainda? Porque o demônio não precisa se preocupar com alguém que ele já tem, com alguém que já está longe de Deus. Uma vez Santo Agostinho, ele definiu o demônio como um grande cão, muito feroz, muito perigoso, mas que está em uma corrente. Ou seja, ele vai morder quem se aproximar dele. Por isso, esse é o primeiro conselho para você vencer tentações. Fique longe das ocasiões. Fique longe de circunstâncias que podem fazer você cair. Cada um se conhece. Alguns são a bebida, outros a comida, outros é falar mal da vida do outro. Tem pessoas que têm a tendência à pornografia. Cada um tem a sua tendência. Procure ficar longe. E tenha certeza. Existem três remédios que vão nos fortalecer para vencermos qualquer tipo de possessão. A possessão nós vamos falar amanhã, mas qualquer tipo de cilada, de tentação que vem do demônio. Nós precisamos da oração, nós precisamos do jejum e nós precisamos da caridade. Tenha certeza. Você pode ser tentado. Mas não existe tentação mais forte do que a graça de Deus que age na nossa vida. Não é Deus que nos tenta. São as nossas tendências, a nossa corrupção. Quando você for tentado, você pode ter esta certeza. Você está tendo a possibilidade de dizer a Deus que Ele é amado. Cada tentação é uma oportunidade de nós darmos o nosso sim a Deus. Por isso, evite circunstâncias. Quando a tentação vier, tenha essa certeza. Nós podemos, através desses momentos, dar o nosso sim a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te ilumine. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê os meios para vencer todas as tentações que um dia possam aparecer na sua vida. Receba a bênção e a proteção que vem do céu. Que Deus te abençoe e te fortaleça agora e para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos aplaudir com toda força esse nome que tem poder Jesus Nosso Senhor Quero ver Quero ver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mar Quero ser cheio do Teu Espírito Quero ser cheio do Teu Espírito Nada poderá me derrotar Quero ser cheio do Teu Espírito Santo É Jesus Cantemos o nome de Jesus Que tem poder Jesus 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 Ele tem poder Jesus Jesus Ele é o Senhor 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 da minha vida Ele é o Senhor da minha vida Senhor das nossas famílias Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome que é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus